Após vencer os primeiros colocados da primeira fase do Paraibano, Autoesport e CSP entraram em campo para a segunda partida do segundo turno em busca da liderança provisória na competição. Os primeiros minutos do duelo comprovaram o equilíbrio e a evolução das equipes. Mas o primeiro lance de perigo só aconteceu aos 18 minutos, quando Rafael Guarabira com estilo tocou para o fundo das redes. A arbitragem em cima do lance marcou posição irregular. O ataque ao Virrubro respondeu com Israel, que sozinho com Ferreira acabou mandando para fora. Mas se o lateral direito não resolveu, o esquerdo entrou em cena para definir. Tesso encontra a esquerdinha livre e de primeira ele abre o placar. O equilíbrio permaneceu na etapa complementar, mas a equipe altina mais uma vez mostrou eficiência, desta vez de bola parada. Mael mandou um foguete em cobrança de falta e ampliou a vantagem do ao Virrubro. O Tigre tentava diminuir, mas foi o alto que deu o tiro de misericórdia. Israel, que havia desperdiçado a primeira chance da equipe, desta vez não vacilou e após passe de esquerdinha fez um belo gol. Garantindo a segunda vitória da equipe e a liderança provisória no segundo turno.